Queridos colegas, temos 15 dias desde a nossa tomada de posse e já temos muitas iniciativas a decorrer. Assinalo aqui a nossa reunião com o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que correu muito e sim bem, em que fomos apresentar os nossos cumprimentos e já tivemos e iniciámos uma série de possíveis situações que vão decorrer brevemente, nomeadamente grupos de trabalho que vão ser constituídos, tudo para alcançar os grandes objetivos que temos em termos de programa e aquilo que nos comprometemos perante vós. Estamos também a trabalhar ativamente no plano de atividades para o ano 2018 e na apresentação de contas relativamente ao ano 2017. Estamos a trabalhar arduamente, mas não conseguiremos, em relação ao relatório e contas, apresentá-lo até ao final de março pelos timings, porque não é possível em termos de marcação até de uma Assembleia representativa para tal efeito, mas logo que possível serão apresentados e a Ordem dará continuidade a tudo aquilo que são as suas formalidades normais dentro do funcionamento da instituição.